Música Salve pessoal, estamos aqui na nossa... Galera, estamos aqui na nossa primeira noite de Natal com brasileiros. Galera, desculpa. Aqui ó, faz tempo que eu comi um peru de Natal. Acho que a primeira vez que eu comi peru foi lá na casa da Nacelma. Já pensou? Você é Nacelma? Nacelma, você está doido. A vó? Tchau Nacelma, saudade. Caramba. O que temos aqui? Um peru? Como é o nome desse prato? É uma camarão na moranga. Camarãozinho que eu fiz aqui. Botei na mesa da moranga com um molhozinho bom. E é isso. Camarão na moranga. Isso aqui é um... Isso aqui é um salpicão. Salpicão, o famoso salpicão amazonense. Olha aí ó. Senta o lado dele. Posso sentar com ela? Pronto, senta aí. Cuida aí, mano. Nosso amigo alemão aqui vai comer com a gente. Pô, quando você precisar, você... Pô, mas para de noite, a GoPro não é tão boa não, hein? Pô, essa câmera sua aí é uma bosta. Não, mas no celular eu acho que é bem... Esse é o celular novo? Esse é o celular novo. É o celular dela novo. Ah, bom, então é bom. Você quer aquela porcaria dele naquele... Não. Aquele pedaço de jovem que ele usa lá. Olha, pessoal, estamos aqui ó. É por isso, cara. No Natal. Por isso tem que bater nesse cara aqui, pô. Tem jeito. Tem que mandar bater nele. Porque tem que ensinar ele a fazer as coisas certas. Quatro mil euros. Ah, mas eu vou cortar essa parte aqui que é mentira. Ah, não. Tem que ensinar ele a fazer as coisas direito. Eu vou cortar essa parte desses quatro mil euros aqui. É tudo mentira isso aí. Não conta não, filho. É a verdade. Tá saindo a verdade aqui. É tudo verdade. Talvez no futuro. Tudo muito bonito. Salpicãozinho aí também, pô. Um salpicão aqui, ó. Vê aqui assim. Nosso amigo alemão. É um tchauzinho aí. Que pessoal só. Ah, o nosso avô de Natal aqui, ó. Com o avô de Natal aqui também, ó. Não falei do presente que eu te dei esse ano. O presente? Qual foi o presente? O Victor chegou aqui com o presente pra mim. Porra, aí ele falou, aí ele perguntou pra mim. Ah, cadê seu presente? Falei, porra, que presente, meu? Seu maior presente esse ano foi me ter como amigo. Ué? Porra. Cadê mais amigo? O melhor presente que esse tem não vale tudo, né? É verdade. É verdade. É verdade. É verdade. Ele tá cheio de conexões aí. É verdade. É verdade. É verdade. Obrigado, obrigado. Obrigado, Eduardo. Obrigado, Eduardo. Obrigado. Você é um amigo. E é isso aí, pessoal. Beleza? O Natal vai ser isso aqui pra gente. Tranquilo? Valeu. Tchau. Um abraço. Tchau. Dá um tchau aí. Tchau.